E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com aquele vídeo tão esperado que é abrindo, testando e avaliando o patins mais barato da internet. Bom, pra quem me acompanha sabe que em um vídeo de patinação eu avisei que eu faria esse vídeo. Esse patins eu comprei na Shopee, ele saiu por R$125,00 com frete grátis. Então vamos abrir aqui junto com vocês, vou testar, vou patinar com ele e vamos ver se realmente vale a pena, se é bom ou não. Não joga isso! Vamos ver se é isso aqui. Ui! Ai, que mal. Morda, depois você corta. Eu não vou. O Lipe já levantou na hora. Então pessoal, voltando aqui pro assunto que é o patins, vamos abrir aqui. Olha, sinceramente chegou em uma caixa meio molenga, ó. Nada protegida, mas beleza. Vamos abrir aqui. Esse patins tá escrito como patins in line infantil, só que ele é ajustável, ele vai até o número 36, o meu número é 36, então eu posso usar. Olhando assim, ele parece ser meio frágil. Tipo, o material de plástico dele aqui é mais mole que o comum, né? Tem que tomar cuidado pra ver, será que vai aguentar o meu peso? Será que ele não vai quebrar? Porque quando o patins é muito fraco, corre o risco de quebrar e a gente se machucar, né? Mas eu vou fazer esse sacrifício por vocês. E a rodinha LED, ó. Quando andar com ele vai dar pra ver melhor. Mas assim, por ser um patins in line ajustável com LED, por R$125,00 com frete grátis na Shopee, eu achei o preço incrível. Porque patins realmente é uma coisa cara, né? E se ele for bom, né? Vamos ver. Se ele for bom mesmo, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Se ainda tiver também, porque vai que acabou. Também não vai te aguentar que você aumenta o seu peso, né? É, podem ter aumentado o peso. Não, o seu peso. Ah, o meu peso. Ai, ai, minha rabinha. Então, aí pra ajustar ele... Como que ajusta ele? Eu já vou mostrar mais de pertinho pra... Ah, aqui, ó. Aqui tem um botão que tá escrito PUSH. Na verdade, aperte, né? Aí, ó. Você puxa aqui, ó. Aperta o botão. Ai, meu amor. Quer participar do vídeo? O Nick tá aqui. Sabe aqui pra todo mundo te ver. Vem cá. Sabe, sabe. Olha, esse aqui é o Nick. Uma coisinha fofa. Aí você aperta o botão. Puxa aqui, ó. E aí dá pra empurrar ou puxar. Aí ele aumenta de tamanho. Eu vou abrir isso aqui porque eu acho que tá impedindo, né? Tem muito vídeo de avaliando patins na internet. Só que só olhando na internet é meio difícil descobrir se realmente é bom, né? E aí, vendo pessoalmente é melhor. Então, como eu falei. As rodinhas parecem ser de gel, são LED, que eu achei muito legal. Parece meio fraco. E agora eu vou colocar no pé e vamos ver se aguenta meu peso. Gente, eu tô aqui com eles nos pés. E assim, encaixou bem. Só que eu tô sentindo como se não tivesse palmilha, sabe? Embaixo é muito ralézinho. E esse aqui, se eu faço um pouquinho de força, escuta. Ai, parou. Mas tava dando uns estralos estranhos. Tô achando que se eu levantar o patins vai desmontar inteiro, gente. Tô até com medo. Porque eu levei dois tombos feios. Um no gelo e outro no treino pro meu show de patinação artística com o patinsquad. E os meus veículos ficaram inflamados. Ficou tudo roxo. Eu não pude patinar por um tempo. Agora eu tô pensando. Se eu cair com isso, lascou. Mas, vamos testar, né? Eu pedi pro Davi filmar, ele falou que tá ocupado. Gente, olha essa bagunça. Preciso arrumar. Não dá pra pegar mais inteira, mas... Não? Não. Foca mais no pé, então. Agora deu. Bom, como eu falei, a palmilha dele é bem raladinha. Eu meio que tô sentindo as rodinhas, a base aqui embaixo do meu pé, sabe? E ele parece ser meio frágil. Agora eu vou tentar... Tá dando uns estralos estranhos. Eu acho que alguma coisa vai soltar aqui, não sei. Ó, escutaram? Tipo, esse aqui tá normal. Esse eu tô sentindo firme. Agora esse, parece que tem alguma coisa solta aqui. Tô até meio preocupada. Não sei se tá mal apertado, o que que é. Mas vou tentar andar. Tô até meio preocupada. Tô até meio preocupada. Nem tá brilhando direito, né? Esse aqui, eu tô pisando e a rodinha tá entortando Como tem escrito que é um patins infantil Talvez não seja ideal 20, 60 quilos como eu Só que também tem aquele porém Eu sou acostumada com meu patins da Traxart Aquele rosa, o Revolt E ele, ele desliza super bem Se eu der um impulsinho, ele desliza bastante Agora esse aqui, ele não desliza Você tem que fazer muita força E mesmo assim, ele não desliza muito Eu tô andando, eu tô vendo que a rodinha tá entortando Então, realmente, eu acho que meu peso é muito pra ele, né? Que eu tô com 60 quilos Então, ele não desliza bem Se vocês quiserem comprar, vocês vão andar tipo assim, ó Tipo que eu tô andando Não vai dar pra fazer muito mais que isso Por mais que esse aqui não tenha muito espaço Mas, ó A rodinha não vai brilhar muito É pra andar tipo assim, vai deslizar bem pouco Então, mostrando ele aqui de perto É o que eu falei Ele é meio frágil, né? Não é muito resistente Mas, para uma criança, digamos De até uns 6 anos de idade Eu acho que seria uma boa Porque crianças menores, assim Não vão fazer, tipo, grandes manobras Grandes coisas normalmente, né? Sem fazer aula Tipo, só pra se divertir mesmo Só pra dar uma andadinha Então, eu acho que eu indicaria esse patin só pra crianças mesmo De no máximo até 6 anos de idade Ele é bonito Só que ele não desliza muito bem Ele é frágil Não é tão confortável na palmilha Por não deslizar muito A rodinha também não brilha direito, né? Então, é Se for possível comprar um de melhor qualidade Eu indico marca Oxer Taxi Art É... A Raia é mais patins quad, né? Mas, enfim É isso Espero que tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos como esse Estoura o vídeo de like, tá bom? Porque não dá pra ficar gastando dinheiro assim Mas, se os vídeos derem bom Derem muitas visualizações Muitos likes, compartilhamentos Eu posso começar a comprar mais patins na internet Pra testar e falar pra vocês Se eu aprovo ou não Então, foi isso Espero que tenham gostado Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo